Entrou em operação no Rio de Janeiro o novo submarino S-40 Riachuelo. Agora o Brasil conta com seis submarinos e, segundo a Marinha, passa a ter a força naval mais poderosa da América do Sul. A Marinha do Brasil recebeu nesta quinta-feira o submarino S-40 Riachuelo. A entrega ocorreu na base naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e contou com a presença do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. O S-40 Riachuelo é fruto de acordo militar entre Brasil e França, assinado em 2009. O submarino foi lançado ao mar em 2018 e teve um longo período de testes. Agora, posto em operação, o Brasil conta com seis submarinos. Sua missão será patrulhar o território marítimo brasileiro e garantir a proteção da área da Amazônia Azul. Se alguém quiser entrar em conflito com a gente, ver atacar o nosso território, ele sabe que a gente tem um submarino muito bem preparado, ele não vai saber onde a gente está e ele vai ter que gastar muito dinheiro, vai ter que usar muitos meios para se contrapôs ao submarino. É uma guerra muito cara para a outra nação lutar contra um submarino. Obrigado. Obrigado. Obrigado.